Pois é, pra muita gente o feriado acabou hoje, né? O feriadão. E aí é hora de voltar pra casa, porque amanhã tudo volta ao normal. Vamos então ver como é que está o movimento em uma das entradas da capital, na L101 Sul. O repórter Neto Mota está lá ao vivo e tem mais informações. Neto Mota, o trânsito já está um pouquinho melhor. A gente sabe que geralmente nessa volta do feriado fica mais complicada ali no finalzinho da tarde, entre 4 e 5 da tarde. Como é que está a movimentação por aí? É verdade que teve um acidente, você registrou um pouco antes, é isso? Oi Edson, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que está junto com a gente aqui no feriado da Independência, no Cidade Alerta Lagoas ao vivo. O movimento por aqui na L101 Sul, por enquanto, é tranquilo, mas a Operação Trânsito Seguro do BPRV registrou mais de 300 autuações em todo o estado. Na verdade foram 309. Eu estou aqui com um relatório que acabou de ser passado e que diz que 333 testes de alcoolemia foram realizados com 19 recusas. Dois casos de embriaguez, além também de 31 veículos removidos ao depósito do Detran. Teve apreensão de arma de fogo, uma arma foi apreendida, 10 gramas de crack, uma balança de precisão, uma prisão por desacato e uma prisão por porte ilegal de arma de fogo. Eu estou aqui ao lado do Tenente Queiroz, do BPRV, que vai nos detalhar. Tenente, boa noite. Como foi que se deu esse trabalho do BPRV durante todo esse final de semana? Bem, essa é uma operação que a Polícia Militar, juntamente com o Batalhão de Trânsito, vem realizando em todo o estado. Como você relacionou o crescimento de acidentes este ano? Foi devido que nós percebemos a volta da população, o retorno da população após a vacina e o retorno da população em si, digamos, às ruas, às ruas, ao comércio e infelizmente não é culpando aos bares, mas sim a falta de educação do condutor e em que se torna o quê? O hábito de beber e dirigir, que não combina. Então a flexibilização trouxe mais movimento nas estradas e muita gente que foi para a praia nesse feriado, né? Sim, isso é um... O Batalhão de Rodoviário percebeu que com um grande crescimento do trânsito devido à abertura do comércio e da vida da população ao normal, ao novo normal. Tenente, nós estávamos agora há pouco no posto do BPR-V e fomos acionados junto com vocês aqui para esse acidente que teve na entrada da Barra Nova. Quais as informações dessa ocorrência? Justamente é a embriaguez. O cidadão, aparentemente, foi pedido para ele fazer o teste, como toda a ocorrência de trânsito em si, todos os envolvidos fazem o teste do etilômetro. Foi pedido que o condutor o fizesse e ele se recusou. Assim foram tomadas as medidas cabíveis, que serão recolhimento do CNH e o registro do acidente de trânsito. Tenente, muito obrigado pelas informações aqui ao vivo junto com a gente no Cidade Alerta Lagoas. E Edson Moura, pelo menos no sentido Marechal Deodoro Maceió, o trânsito ficou intenso agora há pouco, mas em ambos os sentidos estava bem tranquilo até agora há pouco. Eu volto para você nesse feriado.